Companheiros, companheiras, onde eu estou? Ah, André, faz falar, você tá na rua. Sim, eu estou na rua, mas não é qualquer rua, é a Rua Javari, na Moca, bairro tradicional da Zona Leste de São Paulo, onde fica o estádio Conde Rodolfo Crespi, o estádio da Javari, onde joga Juventus, sim, Juventus da Moca. Tira que disputa a A2. Vai ter obra no estádio? Vai ter reforma? Vai o estádio não ficar bonitão? Sim, faz o final do Campeonato Paulista da A2. Será que o Juventus vai subir? E a gente vai dar um rolê e mostrar esse estádio, que é um dos mais raízes do Brasil. Vem comigo. É um estádio que você chega para comprar ingresso e não tem aquela coisa de, tipo assim, Ah, eu vou comprar no site, já vou garantir o jogo. Mano, aqui é raiz o bagulho, aqui, ó. Comunicado, esse bagulho aqui é sério. Ingresso só em dinheiro. Dinheiro vivo aqui, espécie aqui, ó. Eu, por exemplo, se fosse comprar ingresso, irmão, estava quebrado, por quê? Porque eu não tenho nem carteira aqui no meu bolso. Então a galera chega aqui, compra o ingresso e em dia de jogo, isso aqui fica tomado de torcedores, aqui, ó. Essa aqui é a entrada principal do estádio. Vem comigo aqui, ó. É a entrada principal do estádio. A galera está dando um trampo ali, ó. E aqui a gente já entra, ó. Estádio raiz é assim, ó. Você chega, entra. Você vai arrumar a confusão pra nós, por favor. A segurança vai pegar no nosso pé, por favor, tá? Só pra servir. Se vocês entram aí, vai sobrar pra nós. Aí, por favor. Irmão, não, então. Só com a autorização da administração. Não, então, mas, irmão, a gente já fez essa autorização. Não, mas, irmão, a gente já fez essa autorização. Se não passa por nós a autorização, vocês podem entrar pelo portão de lá. Caralho. Bora aí, vai. Pode ser raiz, pode ser o que for, mas se não tiver a autorização, eu vou entrar. Agora a gente está autorizado. Eu vou poder chegar e fazer aquele rolê aqui, ó. Assim, de abrir a porta. Olha que legal. Abrir a porta. Chegar no estádio e falar assim, ó. Estou no estádio. E esse estádio aqui, cara. Olha como ele é bonito aqui. Essas cores, né? Aliás, como é bonito o símbolo do Juventus, né, cara? Olha assim, esse J, assim, nessa cor grenar. E quando você entra aqui no estádio, você já dá logo de cara, assim, para as escadas, para as arquibancadas e tem uma loja oficial do clube. Então, assim, a galera que vem é muito tradicional, assim. Tipo, você chegar, já comprar um manto, já comprar um boné, já comprar uma camiseta, na loja oficial, que agora está fechada. E aqui tem o busto. Esse busto. Vocês conhecem esse cara aqui, né? Esse aqui é o rei Pelé, que tem um busto aqui. Porque é o seguinte, ó. Vou mostrar aqui, ó. Edson Arantes de Nascimento, o rei Pelé, atleta do século XX, que em sua gloriosa carreira de jogador de futebol, marcou o gol mais bonito de sua carreira no jogo Juventus e Santos, no estádio Conde Rodolfo Crespi, na Rua Javari, no dia 2 de agosto de 1959. Pelé era um molequinho. Esse busto foi inaugurado em 2006. Pelé faz um gol que é antológico. Assim, que ele pega, faz um drible, mete uma bicicleta, não sei o quê. Só que não tem imagem. Então, só tem o registro das pessoas contando. As pessoas que estavam presentes aqui. E, claro, evidente, o Pelé e os jogadores que estavam aqui contando na época. E esse gol, ele foi retratado. E aí, a galera fez em arte e tal, fez ilustrações desse golaço. Que não tem imagem, infelizmente, mas ele está aqui, mortalizado no busto do Pelé, que é lindão. E esse outro aqui, ó, dedicamos homenagem ao Clóvis, nosso professor, que vestiu com garra a camisa do Juventus na coletividade juventina, setembro de 94. Um ex-jogador, uma lenda. A gente chega aqui, ó, já está na escadaria para subir para arquibancada. E aqui, ó, a gente dá poucos passos. O que tem aqui? Aqui tem banheiro, tem entrada, tem uma foto, um pôster aqui, um cartaz do Clube Social, né? Porque o Juventus também é um clube social. E aqui, cara, já é arquiba. Aqui já é arquibancada, onde a gente tem uma visão para o campo. Chega aí, Oscar, cola com nós aqui, ó. Já tem aqui uma visão do campo, que é o estádio Conde Rodolfo Crespi, a Rua Javari. Muito legal, cara. É muito bacana ficar aqui nesse estádio, é pertinho. Assistir jogo aqui é sensacional. Fazia tempo que eu não vinha aqui. Eu já transmiti jogo aqui, quando eu trabalhava na TV. mas estar aqui nesse momento, no ano do centenário do clube, muito legal. É uma parte aqui já é mais chique, né? Ali é arquibancada de cimento. Aqui já é cadeira para sócio e tal do Juventus. Então a galera assiste o jogo aqui e a visão é privilegiada para o campo. Se liga. Vocês estão vendo ali atrás, né? O que está escrito, ó. Campeão brasileiro, Taça de Prata 83. 1983. Vou contar que o Juventus da Moca foi campeão da Taça de Prata. E a Taça de Prata, naquela época, era uma espécie assim de Série B. Uma espécie não. era a Série B do Campeonato Brasileiro. Eram 48 equipes, era uma competição gigantesca. E o Juventus foi campeão daquela competição. E em 84, disputou o equivalente à Série A do Brasileirão. Então o Juventus tem um grande título. Seu maior título da galeria é a Taça de Prata, de 1983. Um título que a galera aqui se orgulha muito. Mas tem mais títulos aqui que eu vou mostrar pra vocês. Cola aqui comigo. Vem cá. Ó, e tem aqui, ó. Campeão paulista 2005 da Série A2. Foi o ano, 2006, que o Juventus disputou a Série A1. Ou seja, foi campeão. É um time que levanta troféus, não é? Aquela coisa, ah, time tradicional, raiz. É tudo isso e os caras ainda levantam troféu, ó, meu irmão, tá achando o quê? Isso aqui é Juventus, rapá. Tá achando o quê? E tem ali, ó, Copa Paulista também, de 2007. A Copa Paulista, pra quem não é de São Paulo e acompanha aqui o canal, é uma competição de segundo semestre. Ou seja, o Juventus tá disputando a Série A2. As equipes que não tem divisão até a quarta, tipo Série D, que não disputa a Série D do brasileiro, disputam a Copa Paulista, que é um torneio com vários clubes aqui de São Paulo. E a Copa Paulista é pegada, é tradicional, também. E Juventus da Moca foi campeão em 2007. São os títulos mais importantes na galeria deste tradicional clube que a gente tá mostrando aqui no Visita. Bora! O estádio é tão raiz que o time treina aqui. Não tem essa não, eles treinam aqui onde jogam. E eu vou entrar onde agora? No vestiário. Eu sei que vocês gostam de vestiário, né? E é o seguinte, tá rolando uma palestra de arbitragem, que agora na fase final do Paulista da A2 vai ter VAR nos jogos. Então os caras vão tirar as dúvidas ali e a gente vai mostrar um pouquinho dessa palestra. também. Então, esse é o ponto. O vestiário aqui. O peito, as fotos, porque não tem força. E a rapaziada tá ouvindo a palestra pela voz. É o Salvo Espinho, que é ex-árbitro, comentarista, sabe muito, sabe todo de arbitragem. e a gente vai mostrar um pouquinho. Força, vem. Quantas decisões ouviram isso? A bola bate na mão de vocês e o que eles falam? Falta? Pô, mas meu mão tá fechado pra não ser atacante. Já ouviram isso ou não ouviram? Mentira. Erro dos árbitros. Não existe falta nisso. A FIFA só não quer o que o professor Sérgio falou. A FIFA só não quer gol de mão imediatamente. Antigamente era mas atrás na jogada. Agora é só o próprio jogador. Bateu na mão do Eric e o Eric fez o gol. Anula o gol. Bateu na mão do Eric e eu tenho um companheiro lindo. Se vocês conseguirem fazer isso, eu vou vir aqui cobrar três palestras do Sérgio me pagou a sua aluna. Eu vou cobrar dez palestras porque eu vi um gol desse. Porque aí eu vou vir cobrar dez vezes mais o Sérgio da palestra. Bateu a mão no atacante, se vocês tiver a percepção de porra bateu na minha mão e eu tocar com o companheiro fazer o gol e o companheiro fizer, o gol é legal. Isso é regra. tranquilo, dá um saldo aqui pra galera. Vestiário é um lugar sagrado, mas hoje está movimentado aqui o negócio. o momento que a gente está na competição oferece isso. Eu falei favorizado aproveitar esse momento que são só oito equipes que conseguiram aproveitar e desfrutar. Eu que já sou muito experiente sei que esses momentos são raros e é difícil chegar. Eu espero que todos aproveitem esse momento a presença de vocês, a palestra do Sálvio. Se a gente tiver um treino aberto tenho certeza que vai ter bastante torcedor nos apoiando no treinamento porque acho que isso aí conduz o time fazer um bom jogo e ainda mais por ser mata-mata o primeiro jogo sendo em casa na minha opinião é o mais importante. Então a gente tem que estar feliz por isso. Como é que é o clube do seu dia a dia e tal? Conviver aqui? Ah, eu tenho uma história com o Juventus meu pai foi jogador aqui também eu cresci aqui na Javari hoje eu posso trazer minhas filhas pra cá eu posso viver no mesmo momento na mesma fase que meu pai viveu e eu falo que eles aproveitarem o máximo a carreira passa muito rápido muito rápido eu estou mais perto do fim do que do começo eu falo pra todo mundo estou feliz por estar fazendo parte desse momento vai fazer 100 anos então já pode ser que é um clube centenário acredito que essa tradição que o Juventus tem você vê esse vestiário assim mais de antigamente isso aí é fica enraizado na moca então eu acredito que é todo mundo aproveitando esse momento aí espero que a gente possa levar pra dentro do jogo também e aqui tem uma indicação do exercício que você tem que fazer é isso? é qual é o senso? é o preventivo que a gente faz no começo da temporada a gente faz uns exames com os físios aí depois eles analisam todo mundo por vídeo aí fala você precisa melhorar o tornozelo direito padril, o joelho cada um tem o seu já é diferente aqui do Marcel Lima já tem quatro aqui tem um a mais pra fazer o meu tem um a mais é porque a zagueira tem essa grandão tem que ter uma carreta álcool até pegar no trânsito obrigado valeu xerife obrigado ele está no campeonato estamos no rolê estamos aqui e aí Thiago tudo bem? boa não? tá tranquilo? e aí podemos invadir o teu espaço aqui ó o galera não está fazendo uma baguncinha aqui não tem na alta o teu está de boa você tem bastante exercício para fazer aqui isso é mobilidade é mais mobilidade tranquila cara esse momento é bacana né assim tipo chegasse faz o final agora palestra de o sangue fica mais quente não fica? com certeza esse é o momento mais gostoso o campeonato é muito difícil conseguimos um objetivo que era classificar agora é desfrutar aproveitar o momento e você está no treino é um campeonato que está sendo bom para você com certeza fazendo gol participando de gol ajudando a equipe com certeza na fase final aumenta a responsabilidade com certeza agora é o campeonato fica mais difícil o time se qualificando mais vem me contratando mais para ajudar a equipe é isso aí bom te ver estou te seguindo lá no Instagram tu deu uns likes lá e mano sucesso aí no campeonato cadê o professor Sérgio Soares? foi para o campo já foi para o campo já? o que vocês estão tomando aí? aqui é vitamina para ajudar no dia a dia deixa eu tomar uma aí velho estou precisando também dar uma forcinha aí para nós aqui ó três aí não deu não mais vai ter que tomar agora vai tomar uma vitamina você também quer vir vai tomar uma vitamina tá muito magrinho aqui é o pré-treino não mas é não aí eu vou ficar acelerado é bom bom te ver você é o seu nome você é fera e aí você chegou e resolveu o problema dos Juventus né? estou bem em casa não tem história né? jogou em? joguei a quarta vez é quarta vez como treinador e além de ter jogado comecei aqui ah você começou aqui eu tive um pô comecei em 182 joguei 10 anos seguido mas de vinda deu quase 20 quase 20 anos ah então você está em casa aqui isso aqui é tudo diferente é? não tinha aqui a molezinha que vem com os caras ali ah o treino é A, B, C não tem essa molezinha né? não tem nada era diferente o futebol agora está mudado né? melhor né? e o clube está chegando 100 anos e é um clube que pô é tradicional e é um clube que chega né? é estar no comando no ano do centenário eu sou um baita privilegiado porque eu tenho toda uma história aqui dentro desses 100 anos aí né? falando pra você que são 20 anos 20 dos 100 cara é muita coisa cara é muita coisa e aí você está no comando técnico pra mim é um baita privilégio estou felizasso aqui é e aí chegando nessa fase importante ainda e a gente lá no Camisa 21 a gente fez os jogos na primeira fase ah estava ali precisando de um ajuste você chegou arrumou de trás pra frente porque eu te conheço faz um pouco tempo né? que eu conheço o Sérgio Soares e o time agora cara chega acho que o fato de ter classificado ali no finalzinho e tal acho que dá uma força mais né? o time vem crescendo né? a gente classificou ainda no processo evolutivo o nível de confiança vem aumentando acho que aí é uma experiência que eu tenho de você chegar em fase final com nível de confiança alta é o que a gente está acontecendo agora o Juventus cresceu e chega no mata-mata com a confiança lá em cima mas sempre com muita humildade né? eu falo pros caras a gente tem que ser humilde continuar correndo continuar fazendo o que a gente está fazendo e evoluindo e é isso que a gente vai caminhar agora dentro do mata-mata pô e esse elenco é meio a tua cara assim porque tem o Thiago Rubim que é correria pra mim é o melhor jogador um dos melhores do campeonato o Matins que é o zagueiro o zagueirão é uma mescla jovem experiente tem a molecada é bem o elenco foi montado pelo Jorge pelo Marcel e pelo Eduardo né? e é dentro dessa mescla é o que eu gosto e a gente está tirando o proveito o melhor possível claro cada um tem seu jeito e a gente está tirando o melhor possível aí pra futebol é correria correria esquece vou te acompanhar então no treino pode ser? valeu Sérgio eu vou te ver pode ser a sua e minha estamos ali acompanhando no Camisa 21 valeu as transmissões pô sempre um abraço no Bira e no Chico é a galera está estamos bem lá o dia você está boa valeu prazer te ver Sérgio o Salveu me fala uma coisa a importância de ter uma palestra na véspera de um jogo assim pra rapaziada que muitas vezes não tem o contato com o VAR né? acho que a importância desse diálogo é na transição né? a primeira fase da competição não teve VAR e agora é uma fase que vai ter então é você trazer assim antes de um jogo decisivo antes dessa fase informações de como muda como que é o jogo com o VAR como que é o jogo sem VAR isso foi com o Sérgio Soares e é diferente um jogo com VAR e sem VAR né? é diferente até pra cabeça do árbitro posso dar um exemplo pra você do Fla-Flu cada vez mais eu fico esperando né? tipo aí não tem e cada vez mais os árbitros estão deixando de marcar falta esperando porque se sair o gol o VAR corrige ele então o jogo fica mais dinâmico, o jogo fica mais acelerado é bacana e aí tomara que eles vão pro jogo já com esse conceito futebol com VAR é diferente ótima ideia da Federação Paulista de colocar o VAR nessa fase né? não colocou na primeira fase mas a partir de agora o jogo tem correção dos erros dos árbitros era pra ser 40 minutos foi mais de uma hora? mais de uma hora mais de uma hora? é porque o ex-árbitro é bom demais só ver o valeu aí valeu André, abraçando aproveitando que tá aqui a camisa lindona né? no vestiário camisa do Centenário do Juventus essa camisa ela está disponível sabe aonde? na Centauro vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês irem lá na loja da Centauro e adquirirem a camisa oficial do Juventus que é linda demais que é a camisa do Centenário bora? entra no link bom, então aqui ó tem essa área aqui que é de exercício ginástica e tal que é tipo um mini ginásio que também serve pra fazer aquecimento essa parte do vestiário aqui que vocês já conheceram né? aqui tem a parte do banho aqui do chuveiro, banheiro e tal pra fazer um pós-jogo aqui e aqui é a sala onde tem massagem onde o pessoal da rouparia faz né? aqui tem banheiro, espelho e agora a gente vai pro campo vamos fazer o caminho que os jogadores fazem tá? vamos fazer aqui é o da comissão técnica então aqui onde fica o Sérgio Soares a galera dele e tal e aqui a gente vai fazer o caminho que os jogadores fazem antes do jogo vem embora bora e aqui já estamos no campo meus carinho, tu vem comigo aqui aqui já tá rolando treino tudo bom? já estamos pisando no gramado da rua Javari e aqui a galera tá fazendo um aquecimento gramado aliás, no camisa 21, nas transmissões eu dei umas conectadas no gramado aqui e ó, se liga, no gramado tem ali umas falinhas e tal aqui ficam os bancos de reservas banco de reserva ali aqui fica a arbitragem é tudo muito colado hein galera, aqui ó o cara pisa e já tá no campo volta e o cara já tá na área técnica aqui ó aqui tem o professor Sérgio Soares a prancheta do professor Sérgio Soares prancheta tática não vou mexer senão ele vai ficar bravo comigo e aqui é o momento da recriação é isso galera diretamente aqui do banco de reservas me sentindo um verdadeiro treinador a gente encerra este vídeo aqui mostrando os bastidores eles fazem uma visita no estádio mais raiz do futebol brasileiro estádio do centenário Juventus da Moca que está na fase final da A2 boa sorte pro Juventus boa sorte pra todas as equipes que vão disputar A2 e aí a gente volta claro, sempre com um especial aqui no canal pra vocês gostei demais de dar um rolê aqui bora! bora 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 Legenda por Sônia Ruberti